Aprendemos, meus amados, a importância do sigilo no aconselhamento. Não esqueça de anotar isto no seu caderno. Olha, o bom das aulas online, do Seminário Teológico Online, é que você pode escutar várias vezes. Aqui nós vamos direto para o assunto. Fazemos um comentário forte e direto. Não precisamos encher linguiça, ou ficar batendo papo, passar as horas, não. Aqui a gente é direto. E isso é bom para você. Então você escuta o vídeo todinho, aí depois você volta e escuta de novo. Então vai parando, dando pausa nas partes que você quiser. O sigilo no aconselhamento é muito importante, nem para a esposa, nem para o esposo, os filhos, para ninguém. Não conte a ninguém. Muitos tonos se autentutulam conselheiros, como eu falei. Mas isso produz muitos estragos. Veja a realidade das pessoas, limitações de pensamentos. Não se assuste, o ser humano é complicado mesmo. Foi aí onde eu terminei. Agora, pecados, problemas, brigas, faz parte do aconselhamento. Quem quiser ser conselheiro tem que saber lidar com essas questões. Tem que saber que o ser humano é complicado e ele tem essas partes como pecados, problemas, brigas, intrigas, invejas, essas coisas. E o aconselhamento é a área onde você vai tratar disso aí. Você se considera um médico que vai tratar a pessoa de uma doença. Então não adianta se assustar com a doença. Você tem que ser agil. Mantenha sempre a imparcialidade. Isso é muito difícil. Mas você tem que manter a imparcialidade. Você tem que ouvir os dois lados. Isso faz me lembrar do nosso querido vice-presidente do Seminário Teológico, Luiz Olayne, Valdemir Vieira Salles. Ele é tenente do trânsito. Perito. Um dos melhores peritos de trânsito. Então ele sempre fala comigo que ele chega e quando ele chega tem sempre dois grupos. Um acusando o outro de estar errado. E um puxa ele para um lado e o outro puxa para o outro. E é uma confusão danada. E ele tem que manter a imparcialidade e ouvir os dois lados. Sim. Porque os dois grupos vão tentar conquistá-lo. Conquistar a sua atenção. Mesmo assim é o pastor. Os dois grupos que estão com problemas vão tentar puxar ele para o lado dele. Um vai tentar puxar para o lado e o outro para o outro. E o pastor tem que saber como um perito de trânsito, como esse nosso amigo tenente Valdemir, militar, ele tem que saber ser imparcial e tem que saber que ele ali é do lado da verdade. Não é do lado daquela mulher que está chorando. Não é do lado daquele cara que é a cara de tadinho. Ele é do lado da verdade. E ele vai fazer o que lhe compete. O que não lhe compete pertence às duas partes. Geralmente ele diz, olha, vamos entrar num acordo. Essa é a parte mais sábia. Vamos entrar num acordo. Você não é contra ninguém. Você é a favor de todos. Entendeu? Você não é contra ninguém. Você é a favor de todas as pessoas. Você é a favor do bem. Da felicidade. O líder cristão é um psicólogo de Deus. Você é um psicólogo de Deus. Você vai ouvir os problemas psicológicos, neurológicos e sexuais das pessoas. E você vai procurar entendê-los, observar, ver e até aprender com eles para não cair aonde eles caíram. E aí você vai tentar ajudá-los a sair desse buraco. Usando a psicologia de Deus. Você não é a base do seu aconselhamento. Não é o centralizador. Ou seja, você não é o centro do seu aconselhamento. Eu, por quê? Se fosse eu, aí eu, não eu com minha esposa, não. Eu com minha esposa, não sei o que lá. Isso é um erro, meu querido Anônimo. Terrível. Um erro terrível. Terrível. Ele está se colocando como padrão. O padrão é Deus. O padrão é a Bíblia. E isso é bom para você que é concilhido. Ou seja, se você se colocar como padrão, você queira ou não. Então, você vai estar expondo a sua intimidade. Você vai estar expondo a sua vida, a sua família. Não, porque eu e minha esposa, a gente é assim, assim, assado. Eu e meus filhos, tal. Não. A Bíblia nos ensina assim, irmão. Sempre tratando a pessoa fora da vida da pessoa. Você trata a pessoa fora da sua vida, assim. Você não precisa levar essa pessoa para dentro da sua intimidade. Porque depois você envolve ela na sua vida. Aí depois que tem um problema com ela, ou é... Nesses aconselhamentos você vai enfrentar muitos problemas psicológicos. E a pessoa vai apontar o dedão. Você vai compreender tudo dessa pessoa. A pessoa vai dizer, eu matei, eu roubei, eu estrupei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a pessoa, é, meu irmão, é, é, tal. Aí se você disser tanto assim da sua vida. Pastor, o senhor fez isso, pastor. Olha, isso é experiência de 24 anos dentro de igreja. Você tem que observar essa questão. Se você for dar conselhos, dê conselhos fora de você. Se você quiser envolver sua vida em voo, você é livre. Mas você poderá sofrer muito. Muito mesmo. Porque a tendência é essa. É o aconselhado querer que você compreenda tudo da vida dele. Mas se ele, se você contar para ele que você espirrou. Há 10 anos atrás você deu um espirro. Ele vai sair contando para todo mundo. Olha, eu, pastor, é, é. Então aprenda a ser conselheiro, meu amigo. Aprenda a ser conselheiro. E isso é uma dádiva de Deus. E é uma maravilha de Deus. Para que você se proteja. Aconselhe e ajude. Mas também não se envolva. Né? Tem gente que vai aconselhar e acaba contando toda a sua vida e sendo um aconselhado. Chega, senta aí, meu irmão. Eu vou aconselhar você. De repente tem um cara que veio buscar conselho que está dando conselho ao pastor. E o pastor, ah, eu sou terrível. Vida de ministério é terrível. Minha mulher brigou comigo ontem. E o cara que veio dar conselho, dando conselho a ele. Inverteu os papéis. Né? Guarda a sua vida pessoal. Anota aí. Guarde a sua vida pessoal. Ainda faça uma estrelinha. Suas intimidades. Né? Não é troca de informações. Aconselhamento não é troca de informações. Não adianta eu repetir que você vai repetir o vídeo e vai ouvir. Não é troca de informações, meu amigo. Acaba chegando lá com um problema com a esposa. E você vai dizer, olha, eu com a esposa? Não, né? É desse jeito. Aí então o cara aí também, né? Ah, pastor, é meu? É, eu, minha esposa. Eu faço assim, rapaz. Oxe, tal. Eita! Aí, pô, trocou informações. Não é assim. Você escuta e tenta ajudar. Escuta e tenta ajudar sem levar aquela pessoa para a sua intimidade. Em nome do aconselhamento, muitos são atraídos e caem. Então tem que cuidar com aqueles aconselhamentos. Mulheres. Ah, pastor, estou muito carente. Eu não tenho homem há tantos anos. Eu estou pegando fogo. Aí o pastor, calma, minha irmã. Ai, que fogo é esse? Aí começa a se envolver. E você sabe que muitos já caíram nisso. Ninguém tem coração de aço. Ninguém é de ferro. A carne é fraca. Então fuja dessa situação. Está vendo que uma pessoa está carente? Que tem mais na igreja gente carente sexual em todo mundo. Mulheres mal amadas. Homens mal amados. jovens sem sexo, querendo sexo. Moças doidas para arrumar um sexo. Se você for se envolver com isso, meu amigo, você poderá ser atraído e cair. Porque você não é de ferro. Você não é perfeito. Então tenha cuidado com esses aconselhamentos picantes. Aconselhamentos sexuais. Aconselhamentos que podem dar clima sexual na situação. Tente dar subsídio à própria pessoa para decidir. Não decida por ninguém. Então você não deve se decidir por ninguém. Uma vez fui procurado por uma mulher que teve rubéola. E essa mulher foi aconselhada a abortar o filho. Então ela veio me perguntar o que eu devia fazer. Eu disse, olha, eu não posso dizer o que você deve fazer. Mas já que você teve uma rubéola muito forte e o médico acha que o meu filho foi atingido. Então você fica livre. Eu acho que Deus não vai. Eu sou contra totalmente o aborto. O aborto não pertence a Deus. É um prejuízo terrível. Mas veja isso aí com o médico. Aí ela saiu e disse, olha, o pastor permitiu eu tirar o menino. Aí eu, epa, chamei ela de novo. Porque eu aconselhei ela no meio da igreja. Venha cá. Não é assim não. Eu não disse isso. Eu disse que você deve estar livre para analisar a questão com o médico. Quer dizer, ela quis me jogar na fogueira. Então preste atenção. Não deu veredito. Olha, decida, meu irmão. Veja aí. Veja esse caso. Aí você decide. Mas as pessoas não querem decidir. As pessoas querem que você decida. Olha o dedinho. Não entre nessa não, viu? Não entre nessa não. Aprenda a...